Ajudou a fazer acontecer a galera do Amigos do Trote, reuniu as informações Agora é com você Marcão, ninguém fala com ninguém Vamos então senhoras e senhores, nesse momento para a largada do sétimo páreo Foi dada a largada então Ao sétimo páreo temos na primeira posição o Animal Numerado Segunda posição para Animal Galante, que partiu do Baliza número 2 Nós temos agora uma briga ganha, entrou em rutura Entrou em rutura, agora a briga é boa, reposicionou Agora pela raia de fora, Animal Galante busca a sua ultrapassagem Nesse momento nós temos a briga boa pela primeira posição, um mano a mano Não pode haver erros, nós temos pela raia de fora nesse momento Galante é o primeiro colocado, o numerado é o segundo Abrindo um suco de vantagem para o segundo colocado Entrou em rutura, entrando em rutura agora Animal Numerado vai ultrapassar pela raia de fora A briga é boa demais nos últimos metros senhoras e senhores Numerado pela raia de fora, Galante pela raia de dentro A briga é boa, os últimos metros Vem para ser, conseguiu e buscou a sua ultrapassagem Vem para ser o grande campeão Já posso dizer com convicção que não perde Não perde mais Tchau, 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 tchau E aí